Eles extremamente agressivos, violentos, tudo isso começou ali em Valparaíso, quando eles fizeram a abordagem de uma família que tinha uma criança junto, quando eles estavam saindo de casa, isso aí pra poder roubar objetos pessoais, levaram o carro dessa família e nessa ação ameaçaram até mesmo uma criança de morte. De lá vieram pra capital e na madrugada eles arrombaram uma loja em Campinas, de onde levaram aí eletrônicos, celulares, notebooks, só que rapidinho a polícia militar foi avisada e equipes da Rotam conseguiram aí localizá-los já de volta ao entorno de Brasília, em Águas Lindas. E quem continua contando essa história pra gente é o Tenente Bruno. Tenente Bruno, foi uma ação rápida assim que a polícia foi comunicada do crime já em Valparaíso? Boa noite. Exatamente. Nós tomamos conhecimento do fato hoje pela manhã, né, e o veículo utilizado, na verdade, ele foi roubado em Valparaíso, onde eles subtraíram de uma família, né, e utilizaram de bastante agressividade. E hoje pela manhã, eles, em dois veículos, né, o Fiat Siena, que tinha sido roubado e o VW Polo de Corverde, eles vieram até Goiânia e arrombaram o estabelecimento através da marcha ré do veículo, né, e subtraíram 41 celulares, 3 TVs smarts e notebooks. Muita coisa. E abandonaram o veículo, o veículo roubado, que tinha sido roubado em Valparaíso. Eles, com as informações, o Serviço de Inteligência do Batalhão de Rotam, nós tomamos conhecimento que eles estavam omiseados no município de Valparaíso, de Águas Lindas, e durante a tentativa de abordagem no imóvel, um desses indivíduos ofereceu resistências e foi alvejado, né, efetou disparo de arma de fogo contra as equipes e foi alvejado, foi socorrido e foi a óbito no hospital. O outro, né, de forma sábia, optou por se entregar, foi preso e apresentado à autoridade competente. Os dois armados, essas armas apreendidas? Exatamente. Com o que confrontou com a equipe de Rotam, ele estava na posse de uma pistola calibre 9mm, o outro optou por jogar a pistola no chão e se entregar. Eles tinham passagens? Sim, todos os dois já haviam sido investigados pela Polícia Civil do DF. Essa família correu muito risco, então, quando foi abordada? Exatamente, né, através de filmagens que a gente conseguiu, dá pra ver que os dois criminosos estavam bastante agressivos, inclusive ele faz menção, né, pra família de atirar numa criança. A polícia suspeita que nessa primeira ação lá em Valparaíso, esse assalto à família, outras pessoas também participaram do crime? Sim, na verdade é uma quadrilha, né, especializada nesse tipo de crime, porém, né, foi mais uma vez, o serviço de inteligência do batalhão de Rotam e o serviço da Polícia Militar mostrou mais uma vez eficiência em solucionar esse tipo de crime. Tirou esses dois de circulação, um deles pra valer, né, tenente? Porque a gente sabe que muitas vezes eles vão presos, acabam soltos rapidinho, né? Exatamente, infelizmente a gente às vezes culpa o judiciário, porém, não é culpa do judiciário, né, é culpa das nossas leis que são bastante lenientes, que são frágeis e acabam beneficiando esse tipo de criminoso. E a gente viu que eles tentaram aí um deslocamento rápido, né, em torno de Brasília, capital, depois voltam pro entorno de Brasília, mas isso não serviu pra despistar a polícia. Exatamente, né, eles vieram pela BR-060 e quando voltaram eles voltaram pelo município de Cocauzinho, justamente pra tentar burlar as barreiras que tinham da polícia. E é muito importante, então, sempre que possível a população passar informações, fazer essa denúncia pra polícia também. Exatamente, né, eu costumo dizer que a população também tem parte de responsabilidade, né, na segurança pública, né, e deve contribuir para conosco através de informações que possamos chegar até esse tipo de criminoso. Ok, muito obrigada, tenente, pelas informações, parabéns pelo trabalho da equipe. É isso aí, viu, Douglas, essa família aí se livrou de uma, né? Com certeza, Mônica.